Na justiça do fuxico Ivanildo Vila Nova, a poesia continua forte? Rapaz, continua porque na medida que você vai tendo uma renovação de quadros, ela vai também se renovando, vai se fortificando cada vez mais. Os que fazem a poesia, os que fazem a literatura do modo geral, ou cantada, ou escrita, eles envelhecem naturalmente. Agora, aquele sentimento vai se perpetuando através de outros, através dos sucessores, através dos continuadores da obra. É verdade, isso é o apuro da política que eu destaco, a justiça tem buraco que não tem quem tape o furo. Todo júri é sem futuro por causa da roubadeira, a verdade hoje é besteira, acabou de virar mito, eu mesmo não acredito na justiça brasileira. A justiça tem as unhas, quando é a sua camada, a mulher foi golpeada, que até Deus é testemunha. É site só cobrindo, só alimentando todo dia o povo com cordel, com repente, com cantoria, canais na internet só de cantoria. Isso veio fortalecer, foi o contrário. E grandes eventos como esse, de Campina Grande, provam que a cantoria está muito forte, muito, mais forte do que nunca. Ontem fui uma igreja e me cortaram, foi logo cedo. Não tinha medo de todo o que eu tomava com o dedo, mas hoje até o cabrinho passando perto faz medo. E se dá esse segredo, eu não quero e nunca quis. A vida do nosso abrigo é quem faz nossa conduta, toda hora é uma luta, todo dia é um perigo. Não custe nada a um amigo, dá perdão a seu irmão, que às vezes o perdão vem do formato de prece. A vida nos oferece, todo dia é uma missão. Não custe nada a um amigo, dá perdão a seu irmão, que às vezes o perdão vem do formato de prece. Não custe nada a um amigo, dá perdão a seu irmão, que às vezes o perdão vem do formato de prece. Não custe nada a um amigo, que às vezes o perdão vem do formato de prece. Não custe nada a um amigo, dá perdão a sua irmã, que às vezes o perdão vem do formato de prece. já não querem corrida de morão, um vaqueiro num mato ou um jimri e aí velho que espalham por aí é tirar essas coisas em um sertão vaquejado já tem com a emissão afastando o vaqueiro da doiada mas faltar um de rodeio não tem nada em saia que eu não compreendo eu não sou um vaqueiro, mas defendo o valor e possui a vaqueira eu não sou um vaqueiro, minha tardinha vai pra o campo e procura o marroeiro eu não sou um vaqueiro, minha tardinha vai pra o campo e procura o marroeiro eu não sou um vaqueiro, mas lembrança do mesmo, a coraninha quando pode ficar a cachoeirinha onde a renda do povo é retirada e o ministro secou de uma boiada, Jesus pode pedir que eu não entendo eu não sou um vaqueiro, mas defendo o valor e possui a vaqueira eu não nasci pra ser ruim, agora nem no passado não passo o tempo zancado que pode até ser meu fim quando algum momento em mim que raiva tenha de vento deixo passar o momento que a minha raiva saqueira meu coração de poeta não guarda recentemente a minha ira abstrata eu tento guardar na raiz quando o valentão me diz que mesmo fede ele mata não dou um nó de gravata eu não tento ser violento eu sei que aquele elemento sempre atrasado se aquete meu coração de poeta não guarda recentemente não me dê um minuto de descanso que poeta pequeno não me agora e pela falta de tempo em Porto Moura é o último jumento que eu amanço se souber de forró cante que eu danço se tiver um feijão eu tenho sal mostra ai a parede que o meu carro ta aqui 100% pra pintar se cheguei na final não vou deixar meu parceiro ganhar o festival o seu verso não tem nenhum arrojo e eu no palco não abro pra ninguém toca quadro pensões canta até bem mas conversa uma merda que faz nojo cuspe mais que mulher que ta de tojo ou alguém que caiu passando mal tirou vila que é especial mas a mim não tirou nem vai tirar e se eu cheguei na final não vou deixar meu colega ganhar o festival e aí e aí em primeiro lugar 78.5 segundo lugar nós não teremos em Piauí como vencedor Raulino Silva venceu e desce que está aqui deixando parabéns e os dois pra cá os dois os dois merecem todos os aplausos do mundo de verdade de pé todo mundo Raulino e palco um beijo no coração Deus abençoe a cara a vocês e aí e aí olha tem olha tem Obrigado.